O primeiro ministro condena a confronto entre Timorão e a santuária Nossa Senhora de Fatima, Portugal, e o resultado de Timorão ainda matou no entolo selo que é grave. Por informação, a confronto desconfia o membro do Grupo Arte Marciais PSHT no Arte Rituais 77. Também, a gente tem que fazer a total de atividades artes marciais no Arte Rituais e Timor-Leste. A gente tem que fazer um encontro semanal ao Presidente da República e Palácio Presidencial Quintana. Cancela a tia, a velha ala batida. Nenique, 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 tu agora. Começa a reduzir a violência entre jovens artes marciais. Irmã, né, 77, açor 22. Doa, doa. E, né, tô dezembro e tô contente o teu estambando. O fim do ano, né, calma, liu. Tô, hein, dorma, mas calma. Lê, tá, né, saúl, o que é semana a semana, deão, ó, a homal é, né, ba, 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 a homal é, né, ba. Mas, jovens, né, batia em Portugal, né, ba, lor e fala 77. 77, né, jê, é, mas ele vai, anor, né, ba, jurei, é, indonesia, jure, a roupa, né, da meraputi. Nen, lor e da fó, até, né, tia, on, ba, vudu. E, tá, a pá, a má, xíra, a vó xíra, mate, tam, bá, a cara que reineu, cunhã, o cunhã, tia, malo que balão, ba, jurei, a fala e a bandeira, meraputi, ba, etc, etc, ba, cor, ca, saída, saída, mai, anorim, e, tia, né, e, minha, malo xíra, e, minhas, as jovens, dite, minha, malo xíra, para, urlê, malo, estraga, malo. Me, bê, e, da, mate, lima, kaneg, e, a, la, polícia, judiciária, portugal, nene, 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 lima, ente, por cégmos, a mé,eriaóna, cata, a, tá, reala one usá, o xí, suli, delahodate social, cari, mát, e, xínné, atu, lorimai, plantu, loritiamai, entrero, catuva a fé, fel analyst, Mas eu tenho que ter uma olhada para os jovens de Syriã e de Iur, e eu não tenho que ter uma olhada para as artes marciais. Então, eu tenho que ter uma olhada para as artes marciais, e eu tenho que ter uma olhada para os outros. Eu tenho que ter uma olhada para as artes marciais. Eu tenho que ter uma olhada para as artes marciais, e eu tenho que ter uma olhada para as artes marciais. Zémen